Quero cumprimentar o presidente Maurício Gou, em seu nome, cumprimentar todos os colegas vereadores, amigos que nos acompanham aqui, que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu quero parabenizar, nós participamos da Feira da Amizade, da abertura, e foram dois dias de muitas apresentações culturais, isso é bacana. A Feira da Amizade, vereador Maurício, ela traz a família para dentro do Galegão, os clubes de mãe, as pessoas que vêm dos seus artesanatos. Lá é o momento realmente em que as pessoas se unem, se organizam. Também aproveitei o momento, minha agenda extensa do final de semana, eu não costumo aqui ficar falando todas as agendas, mas foram diversas festas juninas que a gente participou, de diversas escolas, na Paulina Wagner, Fresco Lanzer, na Helena Winkler, na Escola Barão, ou seja, importante essa amostra cultural onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas, realmente as famílias, e aí, de novo, fico feliz que vi em algumas escolas, principalmente nessas escolas que eu citei, a presença da família, isso que é importante, os pais realmente precisam participar, precisam estar prontos. E lá na Feira da Amizade, como eu disse, dois dias, vereador Alexandre Loreno, que, de fato, a gente observa que a família está presente, que as pessoas ficam felizes com as apresentações, as pessoas indo para o evento, para poder se confraternizar. E aí, falando aqui, vereador Adriano, nós estávamos conversando, eu não entendo, e acredito que alguns vereadores também tenham escutado isso, vereador Alemão. A gente, andando por aí, pelas comunidades, pelos bairros aqui, estivemos lá no Baden-Furt, na Paulina Wagner, estivemos no Fresco Lanzer, na Fortaleza, na Helena Winkler, lá no Morro do Concórdia, que é a Helena Velha, estivemos aqui na Escola Barão, que também é no centro, e é impressionante a reclamação das pessoas, da cidade, como está largada. E é engraçado, eu falei aqui com o vereador Alemão, as pessoas estão estranhando, porque é um ano atípico, geralmente, no ano de eleição, tudo o que não fizeram nos três anos, se fazem no ano de eleição, roça onde não roçaram, arrumam manutenção de ruas onde não tem manutenção, tudo o que não fazem em três anos, fazem no ano de eleição. Mas esse ano é atípico, parece que o prefeito Marcos largou a cidade, a manutenção da cidade realmente não está. Não, não só manutenção da cidade, a gente falou aqui em vários postos de saúde sem médicos, nós estamos falando aqui da questão da educação também, vários problemas nas escolas, e não sei se as pessoas nos procuram, porque sabem que nós temos a independência, a coragem de vir aqui nesta tribuna para falar, mas eu sei que elas falam com alguns vereadores, alguns podem vir aqui e falar, são livres para fazer, outros, a gente sabe que tem os seus problemas. E a gente não consegue entender, vereadores, vereador Diego Nazato, as pessoas estão clamando nos nossos bairros, inclusive aqui no centro também, a gente falou a questão da manutenção da cidade, mas aqui tem a questão do lixo, até a questão do lixo, da coleta do lixo, eles se perderam. Então, a cidade realmente está abandonada e a gente observa que nada, vereador Tuca, absolutamente nada tem sido feito. E, de novo, é de causar um estranhamento, já que a gente sabe que em ano de eleição sempre foi assim, faz tudo o que não fizeram, porque realmente querem ganhar a eleição. Mas, dessa vez, eu não consigo entender, está difícil. A gente olha lá, é corte nos esportes, bolsa atleta cortado. A gente olha lá, falta de médico no posto. A gente olha lá, a manutenção das ruas nos bairros está precária. E a gente pede, cobra, cobra, vários vereadores cobram também, porque eles falam para a gente, vereador, já conversei com o vereador X, Y e Z, e infelizmente a coisa não acontece. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, as pessoas estão clamando na ponta, reclamando e falando com várias vezes com os senhores também, e nada acontece. E nada acontece. Está na hora do prefeito parar de viajar e começar a entender que ele tem que estar aqui e fazer, e finalizar o mandato dele fazendo o mínimo, o básico, que é a manutenção das ruas, que é colocar água nas comunidades, é isso que ele precisa fazer. Conceda a parte aos meus colegas vereadores, Adriano Pereira e Tuca. Com autorização do orador, o vereador Adriano Pereira e também após o vereador Adriano Pereira, o vereador Tuca. Vereador Gilson, exatamente isso, o povo está clamando na ponta, lá na comunidade. O povo quer a limpeza do bairro, quer arroçado, quer o médico no posto de saúde atendendo, quer água na torneira, quer, enfim, eu passava ontem no Agê da Velha, o mato tomando conta, e várias outras unidades de saúde, o povo mandando foto das unidades de saúde tomando conta, as áreas públicas, aquilo que é dever do poder público não está sendo feito, eu tenho falado diversas vezes aqui de situações que a gente já encaminhou, aí depois eles ficam bravos se a gente faz o encaminhamento ao Ministério Público, o Ministério Público determina que se dê a devida atenção para aquilo que é dever do poder público fazer, enfim, mas não tem, a gente é obrigado a fazer os encaminhamentos para os quais a gente foi eleito, que é cobrar aquilo que o povo precisa. Então, assim, a iluminação pública, a vereadora Cris até mostrou, há milhões aqui na área central, mas tem várias ruas nos bairros, sem uma lâmpada, sem um braço, no interior da nossa cidade, na Vila de Topava, eu poderia falar aqui e tantos outros locais, para se conseguir lá uma iluminação pública, não se consegue, há milhões de novo na iluminação pública, na área central, vão trocar uma lâmpadazinha por outra lâmpadazinha, enfim, mas em várias partes da nossa comunidade, nos mais diversos cantinhos não tem, e o povo pagando a COSIP, por aí vai o tempo. Conceito na sequência para os meus colegas, vereadores Tuca e Diego Nazato. Vereador professor Gilson, agradeço a oportunidade de assinalar aqui, mais uma vez, e reforçar aqui os apartes, que é importante da sua fala. Eu desafio aqui o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina e os seus secretários a destinarem os 5, 8 milhões de reais da comunicação para fazer propaganda de um monopólio, que não precisa estar fazendo propaganda, a destinar para a limpeza pública, para a coleta de lixo, para a saúde da cidade, para a prevenção. É isso que a população clama e quer lá na ponta, como vossa excelência muito bem colocou. Quer água na torneira, quer um ônibus de qualidade, não ficar sufocado, limpeza dos pontos de ônibus, limpeza da cidade. Sem dizer da iluminação pública, que colocaram tudo novo, que aqui nessa cidade não sabem dar manutenção, não sabem lavar, só sabem colocar novo. E já tem 29 lâmpadas queimadas, novas. Isso é um absurdo. Obrigado. Conselho da parte do vereador Diego Nazato. Professor Gilson, parabéns pela sua fala. O que me causa certo espanto é porque existe uma pirâmide de necessidades. E nessa pirâmide de necessidades, existe uma base. Essa base fala de saneamento básico, abrigo. Ela fala de, eventualmente, um lugar para deixar a sua criança, para poder trabalhar e ter o pão de cada dia na sua casa. E a gente vê que, em Blumenau, muitas vezes, o recurso é aplicado naquilo que não é essencial. A pirâmide está invertida. E eu vou além. A gente tem casos que eu considero gravíssimos, que são alunos do ensino infantil, dos CIs, que não podem ingressar nos anos obrigatórios, porque não tem vaga. Não tem vaga no ensino obrigatório, por lei. A criança, por lei, tem que estar naquela creche, naquele ano, e não tem vaga. Então, Blumenau não cumpre com o básico. Com o básico, que é regramento do Ministério da Educação. Vossa Excelência, que é membro ávido por questões da educação, sabe do que eu estou falando, e a gente tem que ter uma mudança nesse rumo. Dois minutos de acordo. Perador Gilson, em virtude, três a parte. Vossa Excelência pediu dois minutos para poder finalizar. Senhores, isso é o que a gente acaba observando e falando aqui. A pirâmide, como foi dito, está invertida. Acho que ninguém está entendendo, vereador Alemão, as necessidades que as pessoas estão tendo. Necessidade básica na ponta de uma rua com boa manutenção, vereador Presidente Maurício Gouro. O senhor sabe, o senhor vive na comunidade, sofre também, porque é cobrado também, assim como vários outros vereadores são cobrados, por conta de manutenção, por conta de água que está faltando, por conta de vaga nas escolas e nas creches. Primeiro ano, em algumas escolas já não tem mais vaga. Ano que vem vai ser um deus nos acudas também para os pais que saem da creche procurando o primeiro ano. Ou seja, parece que deixou as coisas soltas e a gente aqui tem cobrado. E não vem falar que é ano de eleição, porque a gente tem cobrado todos os anos. A gente tem feito essa cobrança todos os anos, desde o meu primeiro dia de mandato. A gente aqui não está preocupado com fulano ou ciclano, muito pelo contrário. Eu quero que a cidade funcione. Eu quero que o prefeito pare de viajar e comece a entender aqui que é importante algumas obras grandes, sim, mas o que as pessoas de fato querem é o básico, o mínimo. É médico no posto, coisa que a gente viu. Quantos postos de saúde aqui, senhores, os senhores receberam, e eu também recebi, que estão sem médico? Quantos? Quantos postos aqui sem médico, sem o básico, sem o mínimo? Quantas vezes a gente agora está levando sorte, porque o tempo baixa, a temperatura diminuiu, porque dá um calorão, Deus nos acuda, deixa dar um calorão de novo, para ver se não vai faltar água de novo na casa das pessoas, por conta de incompetência, por conta de falta de gestão, que não fizeram o mínimo, que é colocar, sim, investimentos que foram aprovados nessa casa para funcionar, para colocar água na torneira das pessoas. Então, chega. As pessoas estão cansadas, as pessoas na ponta estão cansadas do que estão reclamando, e reclamam, reclamam, e não conseguem ver, não conseguem resolver. As coisas não funcionam, porque realmente parece que o prefeito abandonou a cidade. Obrigado a todos.